Fala galera, eu sou o Kaká, sejam muito bem-vindos ao meu canal, no vídeo de hoje, rapaziada, os melhores atacantes bons e baratos que tem pra se comprar agora nos Tots, pra vocês performarem aí durante as WLs mais fervorosas de todos os tempos. Todo mundo tá dando a vida na WL, e cara, tem muito atacante bom aí, por exemplo, na Premier League surgiu o Haaland, mas o Haaland tem um preço exorbitante, não tem condições de ter o Haaland, então, se você não tirou o Haaland, você vai ter que botar alguém lá na frente pra jogar. Tem muito nome bom aí, e barato, que a gente vai passar agora pra vocês. Você ama futebol? Quer comprar ou vender as suas coins? E ter aquele timaço dos sonhos? Ruivo FIFA Coins! Atendimento via WhatsApp e o link está na descrição. Não estamos do menor pro maior, mas sim opções de todo bolso pra todo mundo. O Royce, que eu posso falar com propriedade, uma máquina, 277 mil, joga de ponta e joga de meia, joga também de centroavante tranquilo, 5 de pé ruim, gênio, 94 de frieza, meu amigo, chute de fora da área. Tapa excelente também, um passe muito bom, excelente carta do Royce, por 277, SBC Player, passam 5 de pé ruim, coisa linda, joga demais. Denis Bergkamp, uma das melhores cartas que já surgiu aí do Bergkamp, por 137k, 5 de skill move, 4 de weak foot. E nós temos 96 de finalização como destaque e uma compostura de 97, uma das maiores do jogo. Bergkamp era sinistro na vida real e essa cartinha é espetacular, joga demais. Obviamente ele não tem uma velocidade do Mbappé que vamos falar agora, mas vale muito a pena por esse preço de 137k. Aqui é felicidade por estar jogando com o Icon e também performando ao mesmo tempo. Falamos do Mbappé e o Mbappézinho está por 195k e joga tranquilo numa dupla de atacantes, joga pelo lado do campo também, sensacional. Muito bom jogador, muito rápido, até hoje eu pego o Mbappé ouro ali e os caras brocam direto em mim. Uma excelente opção aí, santo Deus, né? Tá vindo aí o Tots da Ligue 1 e meu amigo, quando vier, se preparem. Nosso amado e querido Kane, 154k, gênio. Diferencial aí que tem um 5 de pé ruim, muito bom jogador, 99 de frieza. Um monstro, rapaziada. Também assim como o Bergkamp, não tem tanta mobilidade assim, mas o Tots do Gol é Gol, tem conversa. Muito bom. Eu diria que até 154k é o melhor ATL do game, na minha opinião, tá bom? Até 150 ali, não tem discussão. O cara é muito bom. Um dos mais baratos dessa lista aqui é o Tadit. 34k, 5 de skill move. Boa velocidade, boa mobilidade, compostura 95, cracaço de bola, galera. Joga demais. Ainda mais se você souber usar o 5 de skill move. De direita, faz o fino, porque ele é canhoto. Consegue tranquilamente fazer gol de direita por conta da compostura muito alta. Bizarro, parece que ele tem 5 de pé ruim, tá? A carta é muito interessante. Eu acho que o único defeito aí realmente é só o link. Mas o Savic costuma vir bastante Tots. Vindo do Savic na Série A, fica bem interessante também jogar contra a Dish. Tem outros Tots também do Ajax, bem interessante também. Nosso menino som, por 408k. Todo mundo conhece o som. O som, uma cartinha magnífica. 95 de compostura, muito bom. Tá um pouquinho acima aí, né? 400k mais ou menos. Mas vale cada centavo, muito bom mesmo. Acredito que nessa faixa de preço, assim, tem muita opção. Mas o som, pra jogar de ATA ali na frente mesmo, pra brocar e fazer gol. A cartinha do som é excelente também. Então, anotem aí. O Runem, senhores, com 89 de compostura. 400k, 5 de skill move, 4 de weak foot. Cartinha legal. É o N Runem. Pra quem já viu jogar e quer curtir ali alguma coisa com ele. Eu acho que numa dupla de atacante ele vai muito bem, na minha opinião. Não tem tanta mobilidade, porque as cartas do Runem são bem fortes, assim. Mas é uma cartinha muito boa mesmo. Eu acho que esse 89 de compostura, eu colocaria ele jogando pro lado direito. Usando mais a perna direita. Tando cruzado. Aí você não vai ter problemas. Trazer ele mais aqui pra perna esquerda. Eu acho que o 89 vai dar uma prejudicada. Então, presta atenção. Que é uma cartinha muito boa mesmo. Dá hora de jogar em game. Sensacional. Aí, 400k. Inclusive, no último nível da temporada, se eu não me engano. Você consegue também tirar esse Kane aí, tá? Esse Kane não, perdão. Esse Runem. E aí vai ter o Runem, algumas opções de packs e alguns pps. Fiquem ligados aí. Porque ele pode sair de graça pra vocês. Alexis Sanches, 202k. 4x4. Joga aí no Marcelli. Carta excelente. Acho que é uma das melhores 4x4 do game. Muito bom mesmo. Compostura 90. Dream 99. Meu, a agilidade do cara é absurda. Você toca nele. Como vocês podem ver, ele tem 98 de Dream na carta. Carta muito ágil mesmo. Sensacional. Cartinha boa. Tem essa dificuldade de Link. Pode se tornar um Super Sub também, caso você tenha ele por suplente. Cartinha muito boa. Miller Tote, 95. 4x4. 650 pila. Cartinha bugadaça. Cartinha do Miller aí. Icon novo no FIFA 23. 93 de Compostura. 99 de Finalização, rapaziada. Essa carta aqui. É incrivelmente, meu. O que eu tomei já de gol desse Miller é incrível. Cartinha muito boa. 4x4. Alta média aí por 650 pila. Firminudo. 5 de Skill Move. 4. De pé ruim. 197k. Compostura 94. Dream 94. Carta muito boa do Firmino. Uma pena o Liverpool ter ficado na praia aí. Era uma das cartas sensacionais aí que o jogo poderia ter. Acredito que o Firmino não tenha mais cartas especiais até o final do ano. Acredito, né? Mas é muito FIFA ainda pela frente. Mas a cartinha do Firmino é muito boa. Um bom link. Dá pra linkar tranquilo aí. Tem um Casemiro novo. Tem várias cartas novas que linkam com ele. Cartinha sensacional, tá? Joga muito. Tem um passe que é o diferencial dele, né? Que joga ali na frente. Certo. E 94 de Compostura. Forlan Trough Titans. Um monstro, hein? Cartinhas do Forlan, mano. Nossa, muito bom o Forlan. O Forlan é gênio nesse jogo. Muito bom mesmo. Está por 200k. Uma carta que finaliza 95. 93 de frieza. Aceleração, Spin Speed. Cara, ele é muito rápido. Forte fisicamente. Colocou na frente e ninguém pega mais. Cartinha excelente, né, meu? Muito bom. Tem um work rate aí de ATAs trabalhadores, né? Aqueles ATAs que correm atrás de todo mundo. Vard. Que doa no ataque e na defesa. É o caso do Forlan aí. Uma alta alta. Coisa linda, hein? Vale muito a pena. O Griezmann da Copa, né, galera? Na minha opinião, até 100k. O melhor ATA do game. Uma carta 5x5 por 100k. Eu acho que é uma das cartas mais baratas do jogo, assim. Custo-benefício. Obviamente que o overall dele ficou em 89 só, né? As cartas estão tudo saindo com 93, 94 de over. Mas ainda vale muito a pena. 96 de compostura. O cara é um monstro. Joga demais. Dá pra jogar com ele nas pontas, de meia. De ATA tranquilamente também. Beleza? Cartinha excelente. O Torres. Strath Titan também. 500 pila. 93 de compostura. Finalização 97. Coisa linda esse Torres. E tem um diferencial do 5x de pé ruim, né? Ou seja, além de ser um jogador muito rápido, bateu cruzado ali, saiu na cara do gol. É caixa. Cartinha excelente, hein? 500 pila. Vale cada centavo. Isso aqui é uma barbada, senhores. Eusébio por 645k. Acho que eu nunca vi na vida em algum FIFA. Não lembro se do ano passado tava assim também. Mas os preços de geral tá muito baixo. E aí nós temos esse Eusébio aí. E é fantástico. Com 5 de Wikifut. Eu considero o Eusébio um dos melhores finalizadores do jogo. 645 pila. Granola. Bugadaço. 326k. 5x5. Uma máquina. É espetacular ainda. Eu tomei um couro de um Ginola que eu falei, mano, esse Ginola deve ser aquele Ginola novo. Absurdo. Quando eu fui ver, era esse Ginola aí. Incrível. Joga um bolão. Sensacional. O que ainda a carta do Ginola pode promover dentro do jogo. Tá? Muito boa mesmo. Senhoras e senhores. 815.000. A melhor carta do Del Piero aí. Dribbling. 97. Compostura. 95. Foi uma carta que arrumaram aí seu equilíbrio e algumas outras coisas. Pra deixar a carta um pouco mais competitiva aí. E acharam a mão. Porque a carta tá valendo 815.000. Tá bem salgada aí. Mas. Um 5x5 desse. Do nível do Del Piero. Meu amigo. Que carta espetacular esse Del Piero aqui. Menino Killwell. 4x4. Ganhou um a mais aí de pé ruim da sua carta base, se eu não me engano. Cartinha muito boa também. 398k. 91 de over. É uma carta que tem, meu... 94 de pace. 90 de chute. 92 de passe. 92 de drible. Cartinha muito boa. De fora da área. Espetacular no 3D. Um dos melhores do game que eu já testei. Cantona Prime. 93. 5 Disque Move. 4 de Wakefoot. 600 pila. Compostura 96. Isso aqui é uma máquina. E parece muito aí com o Kane e sua mobilidade, né? Um jogador alto e pesado. Mas a gente tem aí o 5 Disque Move. Pra quem consegue trabalhar aí. Uma excelente carta, viu? Completasso. Passe, finalização e tudo. Alrobarian. Não precisa nem falar, né? A melhor carta 4x4 do game. 373. Ele ficou por um bom tempo aí com 700, 800, 900 conto. Baixou bastante. É muito rápido. É a carta mais rápida do game. Muito bom. Pugadaço. Não tem nem o que falar. Cartaça. O time de todos os proplayers, a galera tá usando bastante ele também. É a oportunidade de testar o homem. Raulzera. 310k, mais ou menos aí. 318, 320. Uma cartinha aí. Espetacular. Veio com 5 de weak foot. Muito bom. Eu amo as cartas do Raul. Raul é pedrada. Joga demais. Crack. Passe top. Finalização top. Chute fora da área. Meu cara, é completo. Esse aí ainda vem com bom pace, né? De 90 de dribble. Só colocar caçador no homem e ser feliz. Sou Sky Air com 5 de dribble por 20k, mano. 5 de dribble e 4 de weak foot por 20k. Uma carta que tem 91 de compostura. Na minha opinião, nessa faixa de preço por 20k, tu não vai achar coisa melhor. Eu duvido tu achar um cara de 20k melhor que o seu Sky Air. Não tem como. Nada. Não tem como. E a cartinha não é ruim não, cara. Tem compostura 91, tem finalização 95. A cartinha é muito decente, tá? Bem decente mesmo. Eu não faço ideia por que custa 20k, cara. Sinceramente. Isso aqui é uma barbada. Barbada. Você tem 20 conto, é o homem que precisa comprar. Não tem nem conversa. Tá muito fácil isso daqui. Puskas por 519, 96 de compostura. Um dos íconos que mais tem compostura no game por sua carta base. Sensacional. É um pace absurdo. Bugadaço. Apesar de ter 3 de weak foot, faz muito gol de direita por conta da compostura. Então, vale muito a pena o Puskas. Ainda mais pra quem não usou ainda, né? Tem a oportunidade de comprar ele. Vale muito a pena, tá? Se tiver em dúvida, pô, tô com 500k aqui. Se tu comprou até, ah, meu, testa o Puskas. Porque o Puskas é insano. Ele joga demais, cara. Chutou no gol é gol. Bizarro. Joga demais. E deixei aqui o Morigol por último. 4x4, 80k, né? Um cara 4x4 aí, 90 de compostura. Cara, eu tinha o Morigol 89 de frieza e brocava a rodo. Aquele Morigol da Copa. Esse aí é um Morigol que tem 2 over a mais, se eu não me engano. Uma cartinha espetacular, hein? Joga demais. Baita finalizador, hein? Joga muito. Vale bastante a pena aí também. A galera tá colocando Hulk nele. Eu enfiaria Caçador nele pra ele correr o máximo possível. 80 pila vale cada centavo. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo fazendo uma campanha aí pra ter 50k de inscritos no canal. Falta muito pouco. Se você puder ajudar a gente aí se inscrever. Tamo junto demais, tá bom? Um beijo pra vocês. Tamo junto e foi. Tchau. 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 Tchau.